Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano de História e na nossa videoaula de hoje, aula 3 do sétimo ano, nós vamos falar sobre o tema A formação e consolidação das monarquias europeias, ok? Então esse é o primeiro assunto do nosso segundo bimestre, onde a unidade temática é a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano E o nosso objeto de conhecimento então é a formação e o funcionamento das monarquias europeias A lógica da centralização política e os conflitos na Europa A habilidade que vem trabalhar nessa aula hoje é a habilidade 07 do sétimo ano Que é descrever a formação e a consolidação das monarquias europeias Bem como as principais características dessas monarquias com vista à compreensão das razões da centralização política Então nessa aula de hoje nós vamos falar e entender como que alguns países da Europa surgiram Portugal, Espanha, Inglaterra, França e como que surgiu a ideia do poder na mão de um rei Da autoridade dele, de onde que vem isso, então essa monarquia, ok? Pra gente entender como essas coisas aconteceram, a gente tem que se contextualizar primeiro Compreender em que tempo, em que época esses fatos aconteceram Então a gente tem que lembrar o conceito de idade média Então a idade média, ela costuma ser dividida em duas épocas pelos historiadores A alta idade média, que é do século 5 ao século 10 E a baixa idade média, que vai do século 11, é o ano mil e pouquinho Até o século 15, mil quatrocentos e pouco Então a baixa idade média foi um período específico da idade média Que começou ali no século 11 e foi até o século 15 E foi aonde o feudalismo, que a gente já estudou em sala de aula Teve o seu auge, o seu apogeu, o seu melhor momento Mas também pega o final, o período onde o feudalismo foi o que? Foi a decadência, foi enfraquecendo, foi perdendo o seu poder Então na baixa idade média, vai ter várias mudanças sociais Várias mudanças muito significativas Que vão começar ali por volta do século 12, do ano mil e cento e pouquinho E essas transformações, essas mudanças Vão possibilitar que surgisse um grupo social novo Que até então era novidade Que foi a burguesia Quem que era a burguesia? A burguesia era os pequenos comerciantes Que começaram a enriquecer graças aos seus trabalhos E esse nome burguesia vem do que? Vem de burgo Que era uma região, uma parte da cidade Onde essas pessoas viviam Onde rolavam esses comércios Então a baixa idade média é a época do crescimento urbano Do crescimento comercial Vai ser onde os reis vão ter o seu poder o que? Fortalecido, consolidado E aí tendo um rei Com um território e uma autoridade Vai surgir a ideia do que? Das nações, dos estados nacionais Dos países Com a sua própria língua Com seu próprio governo Com seu próprio costume E por aí vai Então vamos entender um pouquinho da idade média Da baixa idade média Ela foi uma época que ocorreram Que ela se desenvolveu Graças a alguns aspectos Alguns pontos interessantes Então por exemplo O crescimento populacional Por muito tempo A Europa não tinha tanta gente assim O crescimento populacional era baixo Por quê? Porque o povo passava fome A produção agrícola era baixa Tinha guerras Doenças Então isso causou Por muito tempo Que a população mundial Principalmente a europeia Não fosse tanto assim Mas com a baixa idade média Houve um aumento Um crescimento populacional muito significativo Então se tem uma noção Antes era 22 milhões de pessoas E pouco tempo depois Do outro século praticamente Ou dois séculos depois Já tinha dobrado Essa quantidade Para 50 milhões de pessoas E por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque houve Melhorias agrícolas Agora o solo Era melhor preparado Era mais fértil O povo aprendeu a fazer Plantações melhores A usar ferramentas agrícolas melhores Como por exemplo A charrua Que é essa ferramenta de metal Que os animais vão puxando Vai tipo rastelando Amaciando Afofando a terra Então assim Tudo isso contribuiu Para que na baixa idade média Houvesse um crescimento do comércio Um crescimento das cidades Então começou a surgir Novas profissões Novos ofícios Que até então não existia Mas que passou a existir De acordo com a necessidade Da cidade Que ia precisando De pessoas que se especializassem Em determinadas funções Vai surgir o padeiro O feirante O ferreiro O comerciante Tudo o que era necessário Para o funcionamento Da cidade E o comércio na Europa Dessa baixa idade média Vai ser muito incentivado Por um acontecimento Histórico Que a gente chama De cruzadas Que vai ocorrer Ali no finalzinho Do século XI E que nós vamos falar Já já Sobre o que foi ela Ok? Ou melhor O que foram elas Outra grande transformação Que a baixa idade média Trouxe Foi a questão Da centralização política Por quê? A gente viu então Que antigamente No feudalismo Existiam Vários Senhores feudais Cada região Tinha um nobre Que tinha só porção De terra Que ele era ali O senhor feudal E que ele Tinha Os seus servos As pessoas Que trabalhavam Para ele E que ele garantia Proteção Terra Em troca do trabalho Daquelas pessoas Enfim Essas Várias Vilas Nessas vários Feudos Que existiam Espalhados Por toda a Europa Acabava gerando Muita confusão Porque em cada Feudo Tinha suas próprias Regras Então Sua própria moeda Suas próprias Leis Que podia fazer Num feudo Não podia fazer No outro As coisas Eram vendidas Numa certa medida Num feudo No outro feudo Era de outra forma Então Era muito tudo Subdividido Tudo muito Dividido E isso Causava um incômodo Em algumas pessoas Principalmente Desses burguês Dessa burguesia Que vivia do comércio Que queria Enriquecer Que queria Se desenvolver Mais Então Esse grupo Passa a defender Uma maior Centralização Política Ou seja Que em vez De ter várias Pessoas Mandando Cada uma No seu pedacinho Que tivesse Uma pessoa só Uma figura Central Que mandasse Em tudo Então vai ser Com isso Vai surgir A figura Do monarca A figura Do rei Do soberano Que vai Controlar Uma grande Parte Um grande Tamanho De território Onde ele Vai decretar As leis Vai arrecadar Impostos Vai organizar E manter Um exército Para defender O seu Território Então com essa Ideia do surgimento Do rei Que tem o poder Na sua mão Centralizado Na sua mão Surge o que a gente Chama de Absolutismo Monárquico O que é Absolutismo? Algo absoluto Alguém que tem Poder Que tem autoridade Monárquico Vem de monarquia De rei Poder do rei Então os reis Que tinham todo o poder Nas suas mãos É o absolutismo Monárquico Essa ideia Do rei Com o poder Ilimitado Digamos assim Nas suas mãos Então a partir disso Dos territórios Unidos agora Sobre o poder De uma pessoa só Centralizado Na figura De um rei Vai surgir A ideia do que? Dos estados Nacionais Ou seja Das nações Que esses territórios Deveriam ter Fronteiras Limites Territoriais E um exército Para proteger Aquela nação Aquele território Aquele limite E que esse rei Então fosse Controlar a economia Controlar o governo Daquela região Ele seria O responsável Por cobrar os impostos Por unificar A moeda No seu território Unificar As leis E por aí vai Enfim Essa união Dos interesses Políticos Do rei Para atender A vontade Dessa burguesia Desses comerciantes Que queriam Enriquecer Queriam Fazer comércio Num território Só Acaba Levando A extinção Ao fim Do feudalismo Ao fim Desses vários Governantes Desses senhores Feudais Que foi tão comum No período Da idade média No início Da era Moderna Enfim A gente estava falando Que as cruzadas Foram Algo Um acontecimento histórico Importante Que influenciou O desenvolvimento Urbano O desenvolvimento Comercial Na Europa Então o que foram As cruzadas Entre 1095 E 1291 Ocorreram Várias guerras Envolvendo Alguns países Que eram Cristãos Da Europa Contra o povo Islâmico O povo Muçulmano Na Terra Santa Tentando Reconquistar Jerusalém E outros lugares Que Jesus Teria vivido Para esses Povos Cristãos Então assim Foram Várias guerras Várias cruzadas Entre Exércitos De cristãos Da Europa Então países Como Inglaterra França Vão estar mandando Tropas Para Tentar Reconquistar Pegar para eles A Terra Santa Jerusalém Lugares Por onde Jesus Tenha vivido E que estava Sobre domínio Dos povos Islâmicos Dos povos Do povo Muçulmano Ok Então Essas cruzadas Foi uma mistura Foi uma mistura De guerra Com peregrinação E penitência Porque esses guerreiros Além de ir lá para lutar E reconquistar Essa Terra Santa Que eles queriam Para eles Já que eles são cristãos Eles achavam que eles deveriam Ser donos da Terra Santa E não o povo E não o povo que morava lá Eles achavam que isso também Era uma peregrinação Que eles estavam Indo nessa jornada Para pagar os seus pecados Para garantir O seu lugar No paraíso Ou até mesmo Como uma penitência Pagar Alguma coisa errada Que eles tenham Feito Em vida Então Por muito tempo Vai haver Esses confrontos Entre Os cruzados E Os povos Muçulmanos Então Quem que era Esse guerreiro cruzado Nessa palavra cruzada Ela não era usada Naquela época Ela foi o nome Que os historiadores Que as pessoas Que vieram depois Desse fato histórico Deram Para esse período Mas esse nome cruzado Vem em homenagem A cruz Que eles usavam Nas suas roupas Nas suas armas Uma referência A quem? Jesus Cristo Que foi crucificado Para vocês terem uma noção Os cavaleiros cruzados Eles usavam Essas vestimentos Escudo Espada Lança A cota de malha Que é tipo uma Roupa assim Feita de argolas de ferro Para evitar Que a espada Lança Atravesse E atinja O corpo deles O capacete Tudo isso Fazia parte Da vestimenta Desse guerreiro Cruzado E aí Esses guerreiros cruzados Eles formavam Ordens militares Cavalarias Exércitos Que saíram Para lutar Durante Durante Praticamente Dois séculos Pela Terra Santa Nas guerras Que ficaram Chamadas De cruzadas Se terem uma noção Esses guerreiros cruzados Faziam parte De algumas ordens De alguns grupos Então teve os cavaleiros Templários Que é como ficou Conhecido A ordem de cavaleiros Que foi criada Em 1119 Para defender A terra santa Jerusalém Dos ataques Dos muçulmanos Mas além dos templários Existiam também Outras ordens Como por exemplo A ordem dos cavaleiros Hospitalários E dos cavaleiros Teutônicos Então vamos entender Rapidinho um pouquinho Que foi cada ordem Dessa Os cavaleiros Templários Eram os que defendiam Eram os que lutavam Pela terra santa Lá existia Trabalhadores Padres Escudeiros Soldados E até mulheres Que faziam parte Desse exército E lutavam Por isso A ordem dos cavaleiros Hospitalários Foi um grupo Que formou em 1099 E que era um grupo Para cuidar Dos doentes Olha lá o nome Hospitalários Vem de hospital Então eram guerreiros Que além de lutar Na guerra santa E nas cruzadas Eles construíam Abrigos Hospitais Lugares Para acolher Os fiéis Que iam peregrinar Iam visitar A terra santa Ou então Os feridos Nas guerras E por último Então a última ordem É os cavaleiros Teutônicos Que foi criada Pelo Papa Clemente Terceiro Aprovada pelo Papa E seriam Os cavaleiros Que usam Túnicas brancas Com cruz preta Que na verdade Seriam os cavaleiros Da Alemanha Fornecidos A ordem criada E fornecida Por governantes Alemães Na época Quem que eram os muçulmanos? Então os rivais Ali Do povo Das cruzadas Os guerreiros Rivais Eram os muçulmanos Ou os islâmicos Que Querendo ou não O islamismo É a religião Uma das religiões Que mais fiéis Do mundo É atualmente A segunda maior religião Do planeta Ela só perde Para o cristianismo Que é a que tem mais Fieis No momento E o termo Muçulmano Vem da palavra Muslim Palavra árabe Que significa Submisso Ou seja Que a pessoa Que é muçulmana Ela é fiel Submissa A Alá A Deus Que no caso Eles chamam de Alá Então o guerreiro muçulmano Eles usavam também A cota de malha Para se proteger Dos ferimentos leves Né De espadado E tal Que eles poderiam receber Dos cavaleiros cruzados A cabeça deles Eram protegidas Por capacete Eles usavam Uma espada Diferente Né Uma espada Que a lâmina É curva Que é mais fácil Para manusear Enquanto está Montado no cavalo Né Essa espada É chamada de Cimitarra Que é o que dá para ver Na imagem Da lâmina mais torta Eles também eram Muito bons Em Arco e flecha Então tinha muitos Arqueiros Nos exércitos Muçulmanos E outra arma Que é bem característica Dos muçulmanos Era a maçã Que é esse bloco De ferro Né Que tem essas Bolas De ferro Com espinhos E correntes Nela Ok As cruzadas Ocorreram Por vários Tempos Elas foram Divididas Em nove Grandes cruzadas Nesses Praticamente Dois séculos Né Que ocorreram Elas Então a primeira cruzada Ficou chamada de Cruzada popular Ela aconteceu Em 1096 E ela tem esse nome De cruzada popular Porque ela não Foi uma cruzada Oficial Que o papa Convocou Os reis Formou o exército Para ir lutar Pela terra santa Foi um exército Formado por pessoas Do povo Por camponeses Crianças Velhos Mulheres Ladrões Pobres Né E que foram convocados Na verdade Por um tal De Pedro O eremita Que ele Fez um discurso Lá no povo Na Alemanha É E reuniu um tanto De pessoas A 40 mil homens E saíram Em direção A terra santa Para tentar Reconquistar Para eles A terra Cristã E aí O que aconteceu E como eles não Eram guerreiros Experientes Era um povo pobre Reunido entre o povo A expedição Né Até chegou no destino Mas eles foram Massacrados Assassinados Escravizados Pelo povo Muçulmano Já a primeira cruzada Mesmo a cruzada Oficial Que foi convocada Né Pelo Papa Urbano II Na época Em 1900 Oh perdão Em 1096 Essa cruzada durou De 1096 A 1099 Ela reuniu Então Soldados Gente Nobre Por isso que ela é conhecida Também como primeira cruzada Ou cruzada dos nobres E levou Então Um exército Significativo Para atacar A região Da Terra Santa E conquistar Alguns territórios Para O povo Cristão Então eles Conseguiram Estabelecer Nesses territórios Que eles conquistaram Na região da Terra Santa Alguns estados Cristãos Alguns governos Cristãos Mas Algumas décadas Depois Eles perderam Nesses territórios Para os muçulmanos Que reconquistaram Esses territórios E Desfizeram Essa expedição Depois A segunda cruzada Ocorreu lá Em 1147 E durou Até 1149 Então O Papa Da época O Eugênio Terceiro Convocou O povo A lutar Novamente Pela Terra Santa Reconquistá-la Mais uma vez E aí Ele contou Com a ajuda Da participação Do rei Luís VII Da França E do rei Conrado III Da Alemanha Que acabou Juntando Soldados Guerreiros Voluntários Para ir lá Lutar Nessa segunda Cruzada Eles tentaram Controlar Sitiar A cidade Damasco Mas acabaram Cometendo Alguns erros De estratégia E Acabaram sendo Derrotados Também A terceira cruzada Já foi de 1189 A 1192 É conhecida Como a cruzada Dos reis Porque ela Envolveu Os reis Felipe Augusto Da França O rei Ricardo Coração De Leão Da Inglaterra E o rei Frederico Barbarroxa Do Sacro Império Romano Germânico Todo mundo Convocado A pedido Do Papa Inocêncio Terceiro E essa luta Foi contra O sultão Saladino Que foi um Sultão Muito famoso Do povo Muçulmano Então essa guerra Essa cruzada Cruzada Bem famosa Porque envolveram Grandes reis Do período Teve algumas batalhas Mas Jerusalém Se manteve Sob o poder Dos turcos O rei Ricardo Coração De Leão Na época Assinou um acordo De paz Com o Saladino Onde o Saladino Permitiu Que os cristãos Fossem Até Jerusalém Que por algum tempo Os muçulmanos Não permitiam Que eles visitassem Aí isso deu guerra Mas com a terceira cruzada Mesmo os cristãos Perdendo a guerra Para os muçulmanos Houve um acordo Entre o rei Ricardo Coração De Leão E o Saladino De que Seria permitido Que os cristãos Europeus Fossem até Jerusalém Fossem até A Terra Santa Conhecessem Os lugares sagrados Por onde Jesus Passou Esse mapa aqui Mostra O caminho Que o povo fazia Desde a Europa Até A Terra Santa Até Jerusalém Então mostra A primeira, a segunda E a terceira cruzada A primeira cruzada É representada Pelas setas vermelhas A segunda É pela seta roxa E a terceira cruzada Representada Pela seta verde Então a gente consegue Ver aqui O caminho Que eles faziam Às vezes era por terra Cruzando Vários países Diferentes Vários territórios Diferentes Tinha gente Que às vezes Ia por mar Algumas partes Do trajeto Enfim Eram muitas formas De chegar E perigos Também De morrer Afogado Tempestade O navio virar Ou ser atacado Por inimigos No caminho Morrer de fome De frio Então assim A população Que saia Da Europa Para lutar Ou visitar A Terra Santa Até chegar lá Uma grande parte Adoecia Morria E não chegava Ao seu destino A quarta cruzada Foi de 1202 A 1204 Né Essa foi Também tentando Invadir Constantinopla Os cruzados Os cruzados Foram expulsos Perderam Outra vez A de 1212 Foi a cruzada Das crianças Essa foi Outro exemplo De cruzada Popular De cruzada Que não foi Convocada Pelo Papa Foi algo Que surgiu Espontâneo Entre a população Por que ela tem Esse nome Porque o nome Já diz Foi jovens Foram crianças Que foram Para a Terra Santa Porque surgiu Uma lenda Que as crianças Por serem puras Conseguiriam Reconquistar A Terra Do Senhor Conseguiriam Reconquistar Jerusalém Com o apoio Das forças divinas E é lógico Que Essa empreitada Não deu certo E o destino Dessas crianças Foi cruel Foi morrer No caminho Foi ser Assassinada Ou Se tornar Escrava Prisioneira Dos árabes Muçulmanos A quinta cruzada Foi de 1217 A 1221 Tá Essa teve Batalhas Na região Do Egito O povo Tentando Reconquistar Ou melhor Conquistar Alguns territórios Do Egito Para ver se Conseguiam Trocar Com os muçulmanos Por Jerusalém Tá A sexta cruzada Foi de 1228 1229 Onde o rei Frederico II Imperador da Alemanha Chegou na Terra Santa Aproveitou De algumas brigas Internas Que estavam tendo Entre os próprios Muçulmanos E conseguiu Fazer um acordo Com O Rei Muçulmano Da época O imperador Para que Durante 10 anos Jerusalém Belém Nazaré Essas cidades Históricas Tão importantes Para a cultura Cristã Fosse Parte Ficasse Sobre a administração Dos cruzados Então Teve esse acordo Assinado Entre as duas Partes Que durante 10 anos Essas cidades Ficariam em posse Dos cavaleiros Cruzados A sétima cruzada Então De 1248 A 1254 Foi liderada Pelo rei Luiz IX Rei da França E eles enfrentaram O sultão Baibás Que conseguiu Reunificar a Síria E o Egito E mais uma vez Expulsou Os cristãos Da Terra Santa A oitava cruzada Foi em 1270 Também Foi o rei Da França O Luiz IX Tentando Retomar O espírito Da cruzada Anterior E conquistar Os territórios Que ele tinha perdido Para os povos Muçulmanos E por último A nona cruzada De 1271 A 1272 Que até alguns Historiadores Não a consideram Como uma cruzada Falam que ela foi Uma continuação Da oitava Então tem historiador Que defende Que foram oito cruzadas Tem historiadores Que defende Que foram nove Eu optei Por nove cruzadas Essa daí Então foi A última Mas os detalhes De cada cruzada Vocês podem estar lendo Com calma No material Que eu enviei Para vocês Ok Qual que é a importância Então eu falo das cruzadas Entender essa batalha Entre cristãos E muçulmanos É que isso Influenciou muito A Baixa Idade Média Influenciou As questões Comerciais A troca Cultural Entre esses Continentes Então querendo ou não Os povos muçulmanos Tinham contato Com a cultura cristã Europeia Os europeus Tinham contato Com a cultura Islâmica Com a cultura muçulmana E trocavam Experiências Costumes E querendo ou não Isso facilitou Também As rotas Comerciais Os produtos Irem de uma região Para outra Especiarias Tecidos Tapetes Coisas assim Que acabaram Influenciando E ampliando Fazendo renascer O comércio Nas pequenas cidades E vilas europeias Com esses produtos Vindo de mercadores Dessas outras partes Do mundo E aí Outra coisa que Influencia muito Nessa luta Essa troca De cultura Entre os muçulmanos E os cristãos Europeus É o que a gente chama De reconquista Da península ibérica Porque se por um lado Os europeus Iam até Aquela região Para conquistar Territórios Os muçulmanos Também vinham Até a Europa E conquistavam Alguns territórios Por aqui Então Para vocês terem Uma noção A região Que hoje É Portugal Espanha Por muito tempo Foi terras Que os árabes Conquistaram E dominaram Então a reconquista Da península ibérica Foi que lá No século 8 Grande parte Da península ibérica Como a gente pode ver No mapa Nas áreas verdes Eram territórios Muçulmanos Eram territórios Dominados pelos árabes Enquanto os cristãos Ficavam com reinos Menores No norte Que a gente vê Aí representado Pela cor rosa Roxa Amarela Verde escuro Tá Então essas batalhas Essas guerras Que vão ter Entre os cristãos Europeus E os árabes Na Europa Vai ser chamada De reconquista Da península ibérica Então aos poucos Esses territórios Vão se tornar Reinos O reino de Leão De Castela De Navarra Reino de Aragão E esses reinos Vão lutar Entre si Pra conseguir Mais controle Político E territorial Sobre aquela região Mas vão lutar Também entre Melhor Contra Os muçulmanos Pra conseguir Mais territórios Então pensando Em evitar Esses conflitos Na região Aumentar o poder Entre eles Aumentar os seus exércitos Aumentar o seu território Era comum Que esses reinos As famílias reais Formassem Acordos De proteção De um exército Apoiar o outro Em guerras Ou então Fazerem casamentos Matrimônios Entre membros Das suas famílias Pra unir Esses reinos E torná-los Em vez de inimigos Pelo menos Aliados Então olha lá No mapa que a gente vê Do século XI Da Reconquista Tinha o reino De Leão Castela Navarra Navarra Aragão E condado Da Barcelona O condado De Barcelona Esses reinos Eram reinos cristãos E a parte em verde Então o califado De Cordoba Era Reino Árabe Muçulmano Islâmico Se vocês Olharem Se vocês olharem No próximo século No século XII Depois Em meio a várias Guerras Lutas De Reconquista Olha como O território Árabe Foi Diminuído Foi conquistado O reino De Leão Foi subdividido Virando Portugal O reino De Castela Ampliou O seu Território Aragão E o condado De Barcelona Virou Condado Da Catalunha E também Ampliaram O seu Território Como que se Forma o Portugal Então Que é uma nação Tão importante Ligada A nossa história Do Brasil Então no século XI Como recompensa Por suas Atuações Nas guerras Da Reconquista O nobre Chamado Henrique De Borgonha Ele recebeu Do rei Afonso VI O rei de Leão E Castela Uma porção De terra Que ele deu O nome de Condado Portucalense Então olha lá O reino de Leão E Castela Que era do rei Afonso VI Ele deu um pedaço Do reino dele Ali Pro nobre Henrique de Borgonha Por ter ajudado ele Nas batalhas Contra Os árabes Na Reconquista E aí então Esse território Mais tarde Antes chamado Condado Portucalense Vai receber o nome De reino De Portugal Então em 1139 O Afonso Henrique Que era filho Do Henrique De Borgonha Que ganhou a terra Ele rompeu Ele se separou Da aliança Que ele tinha Com o reino De Castela E com o apoio Da igreja católica Ele se pronunciou Como um país Independente E aí se tornou O reino De Portugal E a Espanha Como que surgiu A Espanha Então a Espanha Se formou Entre o casamento Do Fernando Que era herdeira Do trono De Aragão Com a Isabel Que era irmã Do rei De Leão E Castela E aí então Em 1492 Depois de várias brigas De lutas Eles vão terminar De conquistar Aquele território Que era árabe Reconquistar A cidade de Granada E vão transformar Tudo isso No reino Da Espanha Então olha esse mapa Que interessante O mapa do século XIII A gente vê Que o reino de Leão Se uniu ao reino De Castela Através do matrimônio Do casamento Né E aí Dois séculos depois Olha como o reino De Leão E Castela Virou um reino só Né O reino de Castela Porque se uniram Graças A O matrimônio Olha Portugal Como cresceu De um mapa pro outro Ele Foi lá e conquistou Territórios árabes Olha o reino De Aragão Também Né Como conquistou Territórios Árabes Então É Isso daí Mostra o que É a reconquista São os árabes Sendo expulsos Da Europa E esse território Voltando Ao controle Do povo europeu Dando origem A Vários países Nações Que a gente conhece Hoje em dia Então esse quadro Então esse quadro Mostra a cidade De Granada A última cidade Que era Árabe Se rendendo E entregando A chave Da cidade Para A rainha Isabel De Castela E a França Como que surgiu A França Como que a França Se centralizou Né A França Ela A monarquia Na mão Na figura De um rei só Né Que agora Teria o seu exército Teria as suas instituições As suas taxas Teria a sua religião E a igreja Apoiando Então a igreja Francesa Apoiou O rei Felipe Né O rei Felipe O Belo A governar A França Ali entre 1285 E 1314 E a unificar A centralizar O poder Na região Já a Inglaterra Né Que é composta Por uma ilha Teve vários Reis Que vão estar Contribuindo Para centralizar Poder Naquela região Então a gente pode citar Vários reis Importantes Daquele período A gente pode falar Do rei Henrique Plantageneta Que foi parente Do Guilherme E herdou a coroa Do reino da Inglaterra Se chamando depois Henrique II A gente pode falar Do Ricardo Coração de Leão Que apareceu ali Nas cruzadas Que ele governou Durante 10 anos A Inglaterra Mas dos 10 anos 9 Ele ficou ali Envolvido Lutando na terceira cruzada Teve o rei João Sem terra Que foi o sucessor Que herdou O trono Do irmão dele Do Ricardo Então vários reis Nos seus vários reinados Influenciaram Aquela região Para se tornar A Inglaterra Uma potência Na época E aí Teve a guerra Dos 100 anos Entre 1337 E 1453 Durante 116 anos Para ser mais exato A França E a Inglaterra Se enfrentaram Por vários momentos Não foram 100 anos De guerra sem parar Teve vários intervalos Durante esse período Mas se enfrentaram Por questões De território Por questões De economia Para ver quem herdaria O trono Tinha gente da França Falando que Que era parente Do rei da Inglaterra Que tinha direito Aquele mesmo território E vice-versa O rei da Inglaterra Falando que não Que aquele território Da França Seria herança dele Então vários motivos Levaram Essas duas nações A serem inimigas Históricas Por tanto tempo Tá Então essa guerra De 100 anos Elas enfrentaram Várias coisas Elas enfrentaram Desde fome Pestes E vários outros fatores Que levaram Essas guerras A serem interrompidas E retomadas Em vários momentos Foi durante A Baixa Idade Média Após as cruzadas A formação Dessas várias nações Dessas monarquias Que teve o surto De peste negra Lá por volta De 1347 E 1353 Então a peste negra Foi uma pandemia De peste bubônica Que foi espalhada Pelas bactérias Que eram encontradas Dos ratos Que causou Milhares e milhares De mortes Pelo mundo Principalmente Pela Europa Vamos pensar Vamos pensar Que a gente está Passando pela pandemia Do covid E está matando Várias pessoas Pelo mundo todo A peste negra Foi algo Nesse sentido Mais ou menos Só que assolou Ali A Baixa Idade Média Então por que a peste negra Tem esse nome Peste bubônica Porque quando a pessoa Ficava doente Era infectada Surgiam uns caroços No corpo da pessoa Uns bubos Uns bubões Pelo corpo E essas partes Depois Ficavam manchas negras Nas axilas Nas virilhas Então daí Vem o nome Bubônica Por causa dos bubos Das inflamações Que surgiam E peste negra Vem em homenagem Às manchas escuras Que surgiam Na pele Então a pessoa Que tinha essa doença Ela tinha muito vômito Complicações respiratórias E levavam A morte Então pra evitar As infecções Assim como Hoje em dia Covid O povo era recomendado A ficar em casa Não sair A se isolar Né Mas ainda assim As pessoas não obedeciam Iam fazer comércio Viajavam E aí Acabavam se transmitindo Né E se contagiando Com essa doença Então assim A peste negra Matou Milhares de pessoas E as pessoas Que mais se infectavam Eram os médicos E os padres Os religiosos Que estavam ali Tendo contato direto Com essa população Então eu trouxe aqui Uma imagem Do médico Da peste negra Que é uma roupa Bem curiosa Que usavam Naquela época Né Parece assim Um bico de pássaro A máscara Então O povo não sabia Como que a peste negra Era contagiosa Ou melhor Contagiada E aí eles achavam Que pegava do ar E pra evitar isso Eles usavam Essas roupas Os médicos Cobriam o corpo Todo E eles enfiavam Algumas ervas Aromáticas No bico Da máscara Porque eles achavam Que a peste Era pelo ar Então o ar Era filtrado Pela máscara Por essas ervas E não infectavam A pessoa Isso era o que Eles acreditavam Mas mal sabiam Eles que Isso não adiantava Coisa nenhuma Que o problema Era a bactéria Que estava ali No rato Na pulga Que os ratos Tinham que Mordia As pessoas E transmitia Eles Naquela época A Europa Era muito suja O povo não tinha Saneamento básico Como hoje em dia As pessoas faziam Necessidades na rua Faziam No pinico Lá no quarto Então era muito sujo Então tinha Muita transmissão De doenças Por insetos E ratos Então teve lugar Que a coisa Ficou feia Porque Começou morrer Tanta gente Que já não tinha Mais autoridades Que conseguiam Mandar Naquele lugar O povo já não Obedecia mais As regras Começou a ter Várias confusões Brigas Manifestações A população Entrou Em um estado De muito Medo Então isso gerou Várias revoltas Populares Então olha só Durante essa guerra Dos cem anos Não bastava os conflitos Entre os dois países A Europa Brigando Entre ela A fome Veio a peste Também Para agravar Mais as coisas Para interromper Essa guerra Momentaneamente Mas tudo isso Doenças Fomes Guerras Levou o povo A fazer Revoltas Populares Então Teve vários Camponeses Que matou Gente nobre Que tentou Matar rei Várias confusões Motivadas Por isso E durante a guerra Dos cem anos Vai surgir Uma figura Muito enigmática Na França Que foi a figura Da Joana d'Arc Que ela foi Uma camponesa Que conseguiu Reunir Vários camponeses Conseguiu levar As tropas Francesas Para algumas Vitórias Nas guerras Nas batalhas Da guerra Dos cem anos E aí Dizem Que a Joana d'Arc Ela tinha visões Que ela Convertiu Com anjo Com Deus Com santos E que ela Estava O objetivo De ela Reconquistar Trazer a vitória Para a França Então a figura Da Joana d'Arc Começou A estimular Aos franceses A lutarem A se esforçarem Para vencer Essa guerra Dos cem anos E ela começou A virar Uma figura Tão popular Naquela época Que ela virou Uma ameaça Para os nobres Tanto franceses Quanto para os ingleses E aí acabaram Que prenderam ela Numa das batalhas E ela foi Condenada A fogueira Como bruxaria Então assim Ah você está Ouvindo vozes Não é vozes De Deus não Você está falando Com os demônios Você é uma bruxa E aí ela foi Condenada A fogueira Então assim A figura De Joana d'Arc É muito interessante E bem comentada Na historiografia Por fim A guerra dos cem anos Vai acabar ali Em 1453 Com o rei Carlos VII Que passou a governar A França Assinando um acordo De paz Né Com os ingleses E aí A burguesia Francesa Né Passou A ter assim Mais Poder A ocupar Cargos Administrativos Para ajudar O rei Da época Enfim Essas guerras Essas mudanças Que nós comentamos Que a baixa Idade média Trouxe Acabou então Contribuindo Para que surgissem Esses vários reinos Esses vários reis Esses vários países Estados modernos Pela Europa Né E incentivasse então O surgimento De novas profissões É De funcionários reais Que é o trabalhar ali Cobrando impostos Garante da segurança Do rei Formando exércitos E tudo isso Ajudou A formar Os estados Modernos Espero que a aula De hoje Tenha sido Bacana Que tenha contribuído Com o conhecimento De vocês Aguardo vocês Nas próximas Videoaulas Não esqueçam De fazer as atividades Referentes a essa videoaula Se esforçarem Bastante agora No segundo bimestre Que está começando Então Até a próxima Tchau 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 Tchau